Olha só, quais são os momentos que você pode documentar seu conteúdo? Planejamento de caso, preparação de algum caso ou procedimento. Então, se você, por exemplo, está junto com a equipe, fazendo uma reunião, lavando as suas mãos, não interessa. O legal é que você traga um pouco daquilo que acontece nos bastidores, ou seja, o que nem todo mundo vê, mas que você faz todos os dias. Você pode pegar ali um pós-procedimento, não com o paciente, mas você e sua equipe, ok? Você pode pegar também uma análise de caso, onde você não vai mostrar antes e depois, mas você vai comentar o que foi feito. Então, documentar conteúdo está diretamente relacionado àquilo que faz parte do seu dia a dia. E aí a gente volta naquela questão de câmera ser mais prático. Então, veja, se eu tenho um espaço reservado para o meu celular ficar ali, quando eu vou fazer algum procedimento, preparar um procedimento, planejar um caso, ligo o celular e gravo. Tem muita coisa que vocês vão gravar que não vai ser utilizado. Você pode recortar, você pode jogar no lixo. Nem tudo que foi gravado vai ser utilizado. Cara, eu estou fazendo um ao vivo aqui de uma hora e mais ou menos uma hora. Ele vai fechar com uma hora e vinte minutos. Eu vou separar mais ou menos aí uns vinte minutos disso aqui e distribuir mais tarde em outras redes. Então, dessa uma hora toda que você teve acesso aqui exclusivamente online, quem não veio vai ver vinte minutos. Então, é isso, cara. Nem tudo que é produzido é publicado, ok? E aí E aí E aí E aí E aí